Música Música É ficar para uma vez, é ficar para uma vez, que se envolve a segurar, que se envolve a segurar. Música É ficar para uma vez, é ficar para uma vez, que se envolve a segurar, que se envolve a segurar, que se envolve a segurar. Música Ai que o mundo é tão pequeno, para a gente que é melhor, que se envolve a segurar, que se envolve a segurar. Música Ai que o mundo é tão pequeno, que se envolve a segurar. Música Ai que o mundo é tão pequeno, que se envolve a segurar, que se envolve a segurar, que se envolve a segurar. Música Ai que o mundo é tão pequeno, que se envolve a segurar. Música Ai que o mundo é tão pequeno, que se envolve a segurar, que se envolve a segurar, que se envolve a segurar. Música Ai não há terra como a nossa, um desapeito da risa. Não há terra como a nossa, um desapeito da risa. Música Olha antes de me dar, olha antes de me dar, uma cancete vou gravar, uma cancete vou gravar. Música 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 Música